E não financiaram o valor de 6 milhões e 559 mil e 530 francos. Não consegui arranjar dois painéis solar, eletrobombas, tubos para fazer canalização. Não consegui esse com um motorizado de três rodas dentro desse projeto. Aqui o financiamento não é esse projeto e aquele que não arranja, que não atravessa. No quadro desse projeto não consegui fazer canalização também de tubos para Jonas. Para nós, as mulheres estão tendo grandes dificuldades no momento de rega e estão tendo dificuldade de água. Coisa de maneira que foram equipados com eletrobombas para inelso solar, com canalização de tubos para tudo Jonas. E tendo mais facilidade para as mulheres poderem fazer esse trabalho de maneira que eles tinham. Arranja-se a mangueira e põe na torneira e dá-lhes facilidade para regar um calgarante sem dificuldade. . . . Eu amo ela self filhos da minha tronção e tem tesuinas, mas eu preciso acreditar que o meu bumbum fosse fãками ali Agora eu preciso poderá portrayed pra parte de muitos de vocês. O financiamento que não está dado, o Pane Mariquidano, que não é contente, não trabalha conforme com o nome. Não trabalha muito, a gente já não trabalha com o nome, mas também trabalha muito. O ONG Palmeirinha e participa na manga de projetos, mas a mim, muito louco, sobretudo, é o Pane financiar, porque se não, não pode pior, na saúde, não pode pior, não pode pior, não pode pior, não pode pior no meio ambiente, não pode pior no futuro amanhã, se tem o que é que não pode fazer, é esse trabalho que não pode fazer. O ponto mais destacado é o saco de plástico que a gente falou. A gente falou que não é saco de plástico, mas precisa fazer uma demonstração de como a gente acaba com aquele saco de plástico, no sentido de sensibilização, no sentido de mostrar isso como é. Se eu comprar arroz, ao invés de me botar aqui o saco de arroz, se eu pegar, eu construí um saco, eu coloquei um saco de 250 cada saco, e não um saco de arroz de 100, de 50 kg, eu coloquei quatro sacos ali, se eu vendi 250, 250, não vou te negar, mil francos. Vou te vender, eu coloquei, coloquei água pura, e estou sendo pegado. Mas lá no dia, se eu conseguir, se eu construir um outro saco, que não é usado para ferro, latas de suma, eu coloquei, mas lá no dia, eu não mostrei eles como é. E para fazer o caçalor, eu acho que ele é alímino, a pessoa do truco é alímino, o que é alímino, eu coloquei ele com o sinzero, não mostrar eles ainda. O cartão de vinho, é o ponto mais saudável, ele está consumindo, é ele para botar. e vai para o mar, e vai para o mar superficial, e acaba de infertilizar no solo. Mas, não mostrei isso como é, o que eu pude fazer? Eu pude fazer um cesto de lixo, eu vou pegar lixo e vou botar no sol. E tem estado no Brasil a nível de escola. Eles próprios, acabaram de mostrar a minha ideia isso como é. É de diminuir saco de plástico, é fazer alguma sensibilização na seia, bairro, é fazer recuperação de lixo, e alguns sacos que não precisariam, é fazer recolhe, e alguns materiais que não vamos trabalhar com. A mim, eu aprendi tudo sobre reciclagem no lixo que é possível. Não está pedindo mais obrigada, não está pedindo mais outras condições para ir criando, condição mais do que as que não poderiam trabalhar, mais do que sim. Porque antes, eu não sabia que era o valor de olhar. Porque antes, eu peguei o lixo, não utilizava uma bota, uma carta qualquer, mas, depois, eu aprendi tudo com o lixo, ele tem valor, e eu pude organizar também, eu pude criar no mangue, porque eu não me lembro de um biaço, na feria, acho que não vai para trícola no bumbum. Eu não aprendi com o lixo, mas um piso, garrafas, e vai se dando na iago, porque eu não me lembro de um biaço que não podia explorar. Então, eu não me pedi, não garante, não te chamamos para o lixo, para parar aqui, uns sacos de plástico para a feria. Porque eu vi, eu nem os dias que nós não organizamos isso, eu não me lembro, mas eu não me lembro, então, eu não me lembro, então, eu não me lembro, como eu moro para levar o lixo para o lixo, eu não lhe lembro, mas não tenho muita manga de coisa, não tenho cestos, não tenho muita manga de biaço. Então, eu tenho levo outro trícola para vender, então, eu consegui minha vizinha para parar de utilizar o lixo. A Grise, a Associação Guinense de Reabilitação e Integração do Céu, é uma associação que tem um objetivo geral de definir e promover direitos de pessoas com deficiência visual e lutar para essa integração em todos os domínios sociais de nossa sociedade. No quadro do UEPAN, a Grise submete ao projeto Melhores Serviços Mais Direitos, que é um projeto que visa, reforça a capacidade de a Grise em prestar serviços e para melhor e poder responder à necessidade de seus atentos. De uma maneira que o nome próprio fala, Melhores Serviços Mais Direitos, procura melhorar a capacidade de estrutura de gestão da Grise. Durante toda a fase de implementação, junto com trabalhos como técnico e técnico de PAN, a Grise conseguiu melhorar planos de seguimento de atividades, planificação, de maneira que a gente organiza atividades. E através de experiência, conseguiu, sobretudo, medir resultados, impactos de trabalho. A Grise é de grande vantagem com a Grise tem, porque a minha soma técnica, soma coordenadora do projeto, a minha experiência é enriquecida na gestão do projeto, por meio de contatos diretos com técnicos de PAN, ajudando a se controlar eventualidades que estão no momento de execução do projeto. Para falar com esse projeto, PAN, parceria que está aqui com a Grise, e com gota de água no oceano, e com gota de água no oceano, e um máximo para mim, Brahma, e um balão de oxigênio. Não estou entendendo como... E pode caber em caba para ali, e está dependendo. Mas, quanto mais no capítulo de saber se tem mais tipos de formação a formar um pecador, seria melhor. A nós, e um dos beneficiários, o quarto convite do EPAN, o projeto da Chomã, reforço de capacidade institucional de organizações socioprofissionais e técnicos ligados à área de saúde. Não pedir subvenção do projeto, naturalmente, para mim, não se deparava com uma manga de problemas. Não se deparava com problemas de ordem organizacional, e não tínhamos grande deficiência na governabilidade interna de não instituições. Daí que, antes desse projeto, todos os nossos sindicatos, tanto o Sindicato de Enfermeiros, SINETSA, Suma o Sindicato de Médicos, SINQUAS, Suma STS, Sindicato de Trabalhadores de Saúde, se documentos institucionais, quer dizer, estatutos, regulamentos internos, manual de procedimentos administrativos e outros documentos que regem organizações, estava caducado, outros próprios nunca catiga de legalismo, embora não exerce. Então, no quadro desse projeto, nós debati aqui documentos, documentos melhorados e documentos levados a cartório notarial e é dado-se o tratamento jurídico institucional que é o MRC. Os sindicatos têm seus estatutos, seus estatutos tudo legalizados, têm regulamentos internos elaborados, têm um manual de procedimento administrativo e financeiro que é elaborado no quadro do projeto para um consultor e depois é dado formação e divulgado a todos os níveis. A Ordem de Médicos com a Ordem de Enfermeiros não funcionava soma associações meras. Então, no quadro desse projeto, nós tivemos a sorte de ter um consultor jurídico nacional com um consultor internacional, que vem de Portugal, nós revi todos os documentos que nós teremos na nível 10 dos Organizações de Ordem de Médicos e de Enfermeiros e não conseguir elaborar anteprojetos de estatutos, regulamentos internos e manual de procedimentos administrativos de organização que não entrega para a agenda na ANP, na Assembleia Nacional Popular. Assim sendo, se uma saúde é fundamental na vida de uma sociedade, nós vamos pedir mais uma vez a quem de direito à União Europeia não agradecer primeiro para o espaço, mas há problemas que estão à frente na Isortacomã e um gota no oceano. Na quadro desse fundo, nós vamos ajudar a fazer um encontro e conseguir ter essa cobertura à nível 30 do Biombo através de que fundo. E assim, através de que fundo, nós conseguimos comprar um emissor de qualidade, que tem capacidade de fazer cobertura à nível 30 do Biombo, assim, uma computadora e mesa de mistura como nós, que antes não conseguimos atingir a nível 30 do Biombo devido ao material que não tem como material, material que não podemos considerar de segunda mão, ou que não podemos considerar de terceira mão. Qualquer fundo, nós conseguimos comprar motorizada, que ajudamos o tio, o tio que conseguimos fazer um trabalho, ou que recebi um convite que o jornalista tenha capacidade ou tivesse muito mais cedo em localidade que não faça cobertura. O trabalho não conseguimos fazer uma cobertura na eleição passada, primeira e segunda volta, que eleições gerais. Mesmo que fundo, não conseguimos dar uma formação de reciclagem a tudo pessoal da rádio, tanto técnico, assim, como jornalista, no sentido poder permitir receber mais ferramentas de conhecimento, de divulgação de atividade de rádio. Dentro do Saúde do Comitário, nós temos o pessoal de convidar todo o técnico de saúde para poder fazer cuidar de temas diferentes, cada quem, para o P&L, assim, uma técnica de região, mas não fazer tudo possível, não recorrer mais a tratamento ou alguma tratada de técnico especializado, principalmente doutores. Mesmo que técnico não solicitar, conseguir responder na tempos de horas, no exame de tuberculose, VIH, SIDA, saúde reprodutiva, no exame de gravidez precoce, é um amantamento, para ver que consulta para a Natal não se vê como a nível de interiores e que a toda mulher que está certa a participar cumprir que o calendário que está dirigido para técnico de saúde. E esse é um trabalho que nós fazemos, não só para a área de saúde, assim, em suma, na área de educação, nós conseguimos também fazer um trabalho que já para sensibilizar propriamente para desencarregar a educação no sentido para poder deixar menino para a escola. Assim, em suma, no setor de justiça. O demoro faz parte de órgãos de comunicação social que beneficia de apoio de fundo média. A Graça Zero não pensa como não pude, não trabalha até aos, porque não recebeu num momento muito difícil para jornal, basta não falar como que tem, pode não receber, não tem o primeiro jornal na A4 para pude emenda, quem que eu consigo jornal assim como qualquer jornal está sendo na A3, mas não estou obrigado a fazer 12 A4 para pude ter um A3. E a partir do momento que não recebeu, não comecei a criar condições, primeiro não ganhou impressora, simplesmente a ex-impressora é a impressora A3, que lá duraram bastante, e aconteceu também num momento em que não tem problema de energia, não ganhou um grupo gerador que não está trabalhando com ele, e não ganhou um computador, parece ainda em termos materiais que não tem na palha. E segundo aspecto, e um fundo que permitiu não ser um bocadinho independente, porque é um bocadinho independente e mais pluralista, porque a partir do momento em que não tem aqui fundos, não passa a fazer reportagens, não passa a fazer coberturas de forma autónoma, não diversifica a informação a nível do jornal, a partir do jornal, não está mandando repórter para fora, e tem um subsídio que não é instrutivo a nível do jornal para dar a cada repórter, e que ele permite que o jornal consiga ser o que é criado para ele. Um jornal, um jornal que não vai buscar informação plural, e para bem entender que a informação tem fundo de média, e permitindo lembrar como as regiões têm a nível de guinemissão. Não tem ideia, não tem isto bem a manga de causa, mas infelizmente sem meios, não cabe-lhe fazê-lo. Para último, quanto ainda há vantagens dos fundos de média, é acontecer que o período eleitoral, em termos de fundo de média, ainda tem a ver que o concurso de jornalistas sobre direitos humanos, não teve sorte de ser um dos órgãos cujo o jornal repórter conseguiu ganhar, e o resultado desse trabalho, se não, não fazia isso. Eu quero fazer um artigo próprio produzido na quadro desse fundo de média, que não reporta a fazer a União Europeia através do E-PAN, não lhe pedirem isso para... é continuar a fazer esse trabalho com órgãos de população social, porque é preciso. Só hora que órgãos tenham autonomia, quem não consegue ser independente, quem não consegue lutar para formação e informação da opinião pública nacional, e para a promoção de direitos humanos, que não serve como a principal preocupação desses fundos através de uma informação plural. A subvenção que nós não recebemos, por parte da União Europeia através do E-PAN, e permitindo adquirir equipamentos de qualidade, equipamentos que não permitiram gravar com câmeras de boa imagem, equipamentos que não permitiram gravar com microfones que não gravaram com bons sons, e para não contribuir no trabalho que nós estamos fazendo. A TV comunitária de Canchungo, a gente conseguiu reativar esses jovens, alguns que perdem um bocadinho moral em termos de funcionamento. Estava com falta de equipamentos, e que tem computadores de edição, e nem que tem câmeras que não motivaram para jovens aderirem para aprender que profissão. A OSS quase reativou e recuperou 50% dos jovens que desistiram de tudo, de televisão, e criaram outras condições e têm energia para trabalhar com elas. Outro exemplo, claro, a TV Bagunda, que está lá na São Domingo, a TV Bagunda, e tem emitido uma onda de artesiais, mas graças a esse apoio, ele ativa aqui emissões. Ele continua a fazer programas na rua, mas também ele está fazendo aqui emissões que ele está fazendo. Lá na Cantanhas, onde está na TV Massar, tem dificuldade de jovens para integrar a televisão, e tem um pouco de esperança para ele, tem um bocadinho e ribá, tem uma formação, um bocadinho, lento, outras coisas. A OSS, graças a esse apoio, a Associação de Estudantes de Emberém, com esse negócio, abraça aqui o projeto de televisão. Para nós, tem uma capacidade técnica muito grande, em termos de recursos humanos, que reforça essa capacidade técnica. O Programa UEPAN, de apoio aos setores não estatais da União Europeia, iniciou seu trabalho há quase cinco anos já, no ano 2011, e ao longo destes cinco anos temos perseguido dois objetivos fundamentais. O objetivo de contribuir à consolidação da boa governação e reforçar a participação e consertação dos atores não estatais. Quando falamos de atores não estatais, no caso do PAN, focamos fundamentalmente nas organizações da sociedade civil, nos órgãos de comunicação social e nas rádios e televisões comunitárias. Trabalhando com estes três grupos-alvo, fizemos ou desenhamos um conjunto de atividades que nos permitiam atingir os objetivos preconizados. Entre estas atividades, fundamentalmente podemos destacar os programas de formação, tanto para organizações da sociedade civil, quanto para órgãos de comunicação social e rádios e televisões comunitárias. Foram desenhados diferentes programas de formação para estes três públicos-alvo, adaptados às características de cada um deles. Também promovemos, durante a implementação do programa, espaços de consertação e reflexão, como são os jumbais, nos quais não só privilegiamos temáticas que promovessem a consertação entre as organizações da sociedade civil, como também jumbais focados nas áreas de trabalho das organizações da sociedade civil. Também no financiamento de iniciativas, tentamos adaptar os diferentes concursos aos diferentes públicos-alvo. Os concursos do programa UEPANE, igual que acontece no caso das formações, também foram adaptados às diferentes organizações, ou órgãos de comunicação, alvo desses concursos. Assim, as diferentes convocatorias do UEPANE, que foram sete, adaptaram-se a organizações da sociedade civil com mais capacidade de gerir fundos, organizações da sociedade civil que pela primeira vez geriam fundos ou que não tiveram muitas oportunidades de gerir fundos e, pelo tanto, as suas capacidades eram mais limitadas e precisavam de mais reforço. No caso dos mídias, foram desenhados contratos de prestação e serviço, porque melhor se adaptavam a este público-alvo, que o objetivo do UEPANE é reforçar as suas capacidades. E, pelo tanto, o que interessa é o público-alvo a quem vai dirigido e como vamos desenhar cada uma dessas atividades para conseguir reforçar essas capacidades de formas a contribuir à boa gobernação e a reforçar a participação e a concertação. O UEPANE também financiou, em alguns casos, iniciativas da sociedade civil que se enquadraram dentro dos objetivos do UEPANE e que o UEPANE deixou por bem financiar, tendo em vista, mais uma vez, que é um programa da sociedade civil e pensamos que é importante também não só dinamizar as atividades da nossa parte como também, às vezes, dar resposta às necessidades da sociedade civil apoiando nas atividades que são da iniciativa deles. É importante destacar a capacidade do UEPANE de se adaptar aos diferentes momentos importantes para o país que temos atravesado a través destes cinco anos, como foi o caso das eleições. O UEPANE esteve envolvido com as organizações da sociedade civil apoiando as suas iniciativas e também implementou iniciativas junto e com a sociedade civil. Apoiou aos ministérios envolvidos, como é o Ministério da Comunicação Social e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades, que é o Ministério da Tutela do programa e apoiou não só com apoio institucional e formações, como também envolvendo esses ministérios nas atividades do programa. Há muitas coisas que têm que ser melhoradas, mas pensamos que vimos a nossa pequena contribuição. Música Música Música